Caravana da Solidariedade com o repórter Marco Pontes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Graças a Deus que eu tinha guardado, né? E nós vamos levar até a obra, ok? Você vai acompanhar esse momento. Eu estou aqui com o meu amigo Rodolfo também, que veio acompanhar aqui esse projeto, que é um parceiro também da Caravana da Solidariedade. Está sempre socorrendo as pessoas. Bem-vindo mais uma vez, amigo. Muito obrigado, tá? Tá certo. É um prazer, Marcos, participar desse novo projeto com você. Estamos à disposição. Vamos lá conhecer? Vamos. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem, minha querida? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, né, gente? É benção, meu irmão? É. Isso aqui é um ato de ferro. Vamos pra cá. É um ato de ferro. Construir nesse Brasil não é fácil. E aí, meu amigo? E aí, meu amigo? Fica pra cá, fazendo favor. Seu Pedrão aí, ó. Notando firme aí, viu? Chegou a daime. Acho que tem seis peças aí, o senhor se vira, né? É, cara. Vê uma talba boa também. E aí, seu Pedro? O Pedrão trabalhou o dia todo? O dia todo. Eu fui em casa, né, resolver esse problema, saí daqui de onze horas e de doze horas eu já tinha voltado. Já estava aqui. É Pedro Porfírio? Não, meu irmão. Pedro Galvão. Galvão, nome forte, né? Galvão. Certo. Dois quartos. Casa simples, gente, mas dois quartos aqui, ó. Aqui, ó. Dois quartos. É o hall do banheirozinho aí, ó. Uma casinha digna, né? É uma casinha digna. Todo brasileiro merece. Todo brasileiro. E aqui, a gente preferiu deixar tudo aberto porque é a cozinha e a arinha de serviço, né? Lá. É, o pé direito a gente deixa com dois e setenta porque fica bom, né? É, fica mais alto. Fica bom, é. Bom, gente, é isso aí. Você que está nos assistindo aí. Seu Pedro, por favor, seu Pedro. O senhor acha que o trabalho de Marco Pontes, esse humilde e servo, pecador, é um trabalho sério, é um trabalho honesto ou um trabalho desonesto? É um trabalho sério e honesto, né? Nós temos que trabalhar dessa tal forma, dessa maneira que venha agradar primeiramente a Deus e a sociedade também, né? Para que venha a cada dia aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir, né? Venha se compadecer de cada pessoa. Venha ser mais humilde, ter um coração mais quebrandado, né? Usar mais a mente, a mentalidade para que possa ajudar a cada dia aquelas pessoas que necessitam, né? Que nós precisamos ter um trabalho desse para que o Brasil, para que o mundo, ele venha ter uma faixa melhor, uma faixa trajetória de amor, né? Quer dizer assim, de amor. Porque através do amor é que expande as coisas, né? Seu Pedro, ele está trabalhando aqui a R$ 80,00 a diária para ajudar e ainda vai doar as vigas, né? As vigas. Essa semana, porque eu viajei novamente para o Logradouro, passei cinco dias lá trabalhando no Pastor Jair, e aí não deu tempo eu fazer as vigas, mas a partir de hoje já vou caminhar para fazer as outras vigas. Em cima das janelas e das portas, né? Em cima das janelas e das portas, amanhã já precisa de vigas, né? Já precisava de vigas. O senhor foi na minha casa pegar as vigas, não? Não, pronto, lá tem duas vigas, mas... A gente vai pegar umas manilhas, que ele está doando duas manilhas e uma tampa, aí vai ficar faltando só uma. Tem um colega lá em Lagoa de Pedras, que eu quero mandar um abraço para ele, para a família dele, que está doando umas três, mas se já tem aqui, a gente vai trazer, a gente vai dar um jeito de pegar, porque vai ter outras casas também, viu? Nós vamos pegar, a gente vai juntar e ver o que cabe aqui. Aqui pegam as duas ou três ali? Três manilhas. Três manilhas, né? Três. Então a gente pega, a gente já tem cinco manilhas e duas tampas. Ele está doando aqui duas manilhas, para que as pessoas também se compadeçam. Hoje alguém estava falando, mandando um áudio para mim assim, ah, que o Brasil é assim mesmo, ah, que desde que o mundo é mundo, dizendo que existe a pobreza, tá, mas se a gente não fizer alguma coisa para amenizar a dor e o sofrimento do nosso povo? Jesus disse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, você, de qualquer lugar do Brasil, quem é o seu próximo? É a pessoa que está em sua volta, está ao seu lado, precisando da sua ajuda. Eu não vou poder ajudar a pessoa que está me assistindo lá no sul do país, em São Paulo, Rio de Janeiro, mas quem mora nessa região tem que fazer alguma coisa pelas pessoas que estão aí em sua volta, no sul do Salto da Onça, com a Caravana da Solidariedade, envolvendo outros projetos. Nós queremos chegar em outras comunidades, mas primeiro aqui. Construir casa, reformar, ajudar, uma mobília, uma coisa necessária. Esse é o nosso objetivo. Não é isso, meu irmão Rodolfo? Aí, meu querido, para levantar aí os tijolos, precisa de quanto ainda? Eu creio que ainda vai pegar para 1.500 tijolos. Está dado. Eu vou dar 1.500. A gente só vai providenciar aí como é que vai chegar aqui, né? Que é de difícil acesso, mas providencia o comarco aí e dá um jeito de... Calma, o galeguinho agora ficou feliz, ele ficou só olhando, não foi de água. Ele ficou só olhando, ficou até vermelhinho o bichinho, ó. Gostasse desse negócio? Gostei. Eu gostei demais. De ouvir isso? Gostei. É. Já está levantado, né, cara? Meinho, vizinho. Pois é. Fica mais próximo. É, fica. Já dá uma força mais. A gente só ainda chega e brilhou, olhou para você assim, Rodolfo. É, ajuda porque pode. Pois é. É verdade. O bichinho desse tijolos já está garantido. Garantido, já está garantido. Para a glória de Deus. O que entra mais, vamos lá para a casa da dona Simone, que tem uma cozinha para fazer lá, entendeu? Então, todo o material que foi enviado para cá, eu quero de antemão agradecer a vereadora Marisete, uma amiga, uma companheira, uma pessoa que assiste os nossos programas. Ela já tinha prometido também cimento. Então, muito obrigado, Marisete. Muito obrigado a todos que compõem a Caravana da Solidariedade. Não é isso, Rodolfo? Verdade. É aquele ditado. Quando a gente pode ajudar, a gente chega com a mão amiga e dá uma força, uma pessoa que necessita, assim como você. Não só você, como diversos hoje que a gente está ajudando aí, constante, que nem o Marcos mesmo está falando. Só que é algo que a gente tem que ver por etapas. A gente ajuda primeiro você, depois vai ajudar outro, porque também não dá para ajudar todo mundo de uma vez, está entendendo? Mas a gente está sempre chegando, onde ele me convida, eu vou lá junto com ele, onde eu vejo a possibilidade, eu estou lá sempre dando uma força, uma mão amiga. Está certo? É importante dizer também, o seu Pedro é o nosso mestre, já tem cara de mestre de óbvio. Está vendo o jeito dele ali, o perfil? Olha lá. É o nosso mestre, todo capacetezinho e tudo. Mas eu tenho que pagar o mestre. O mestre tem a família dele também. Então ele já está trabalhando uma diária abaixo, que o valor seria R$ 100,00, não era, senhor? O senhor está trabalhando R$ 80,00 para abençoar aqui. Então você que está nos assistindo, nós temos que pagar três diárias para ele, essa semana. Então você pode fazer parte desse projeto também, doando essas três diárias, dizendo tem mais três, meia semana que vem, para a gente poder concluir essa obra para a glória de Deus. Nós não vamos parar. Pode ter certeza que nós estamos no centro da vontade de Deus e o nosso objetivo não é pedir nada em troca do senhor. Não, nada disso. Nós estamos construindo a casa do seu Chico e Dona Vera porque um grupo de pessoas aqui da Cajazeiras, são pessoas que a gente tem uma grande estima, nos procuraram e mostraram essa realidade. Não dá para a gente ajudar todas as pessoas, mas aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, na situação que ele vem morando dentro de uma casa, desde criança, uma casinha baixa, um calor escaldante, um terreno que nem pertence a ele, uma terra alheia, uma casa de taipa que já está dissolvendo as paredes. Então chegou a caravana da solidariedade na sua casa. Não já está pronta porque não depende de mim. Tem pessoas que têm uma empresa que mantém, a gente não tem. A minha empresa é o seu Pedro, é o Rodolfo, são as pessoas que já ajudaram, a doutora Jéssica Priscila e tantos outros maravilhosos que não dá para me nomear aqui. Você é minha empresa, é o meu povo. É como disse a Ruth, para a Noemi, quando estava desprezada, colhendo espigas, espigas ali no roçado do Boás. E agora? Ela não ia abandonar aquela senhora de idade. Ela disse, olha, não se preocupe, aonde quer que fores, irei eu. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será também o meu Deus. Então esse povo aqui é um povo que faz parte da caravana da solidariedade. Que Deus nos abençoe e vamos avançar sempre. Deus sabe o quanto eu oro a Deus, o quanto eu oro, o quanto eu peço, que Deus me mova o coração. Porque o que se gasta de dinheiro nesse Brasil com coisas inúteis, com coisas ruins, com drogas, com porcarias, com festas, com profanas, que não levam a nada. Em pouquíssimo a gente consegue mudar a história das famílias brasileiras. São quase um milhão de famílias que vivem ainda em casas de taipas, numa situação de submundo. Mas se o povo brasileiro se despertar, se o povo de Deus que nos assiste agora começar a se mobilizar, nós poderemos mudar a história desse povo, em cada estado, em cada município, exigir do poder público, cobrar na hora certa e agir também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá! Quando pensar em saúde, pensa na Clínica Biolab, principalmente com esse surto de pandemia e tantas outras enfermidades. A Clínica Biolab está instalada aqui em Santo Antônio desde 2014. Uma clínica que tem sido referência em principalmente exames e a entrega no mesmo dia. Você pode procurar a Clínica Biolab aqui de segunda a sexta, das 6h às 17h, aos sábados, de 6h a meio-dia. E agora tem novidade. A Clínica está investindo no novo equipamento que faz exame de sódio e potássio. Quem faz esses exames ganha gratuitamente o exame de cloro. Então, não fica aí, gente. Nós temos especialidades aqui. É muita coisa boa e um preço acessível. Um preço que cabe no seu bolso. Um preço popular. Faz contato. O telefone está aqui na Legenda. Aguardamos a sua presença aqui em Santo Antônio, na Clínica Biolab, que fica às margens da 003, saída para São José do Campestre, em frente à Academia Corpo e Forma.